Pacotão de reforços no confiança. Quem já veio, quem está perto de chegar e quais são as especulações? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar do pacotão de reforços que está sendo trazido pouco a pouco, ele não foi anunciado de uma vez, mas o presidente em sua atua pelos meios de comunicação durante essa semana, ele tem falado muito em reforços, estão chegando alguns reforços, muitas especulações e ele vai trazer um apanhado de tudo que ele conseguiu apurar até agora. Ok, então vamos falar desse pacotão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário desses reforços que eu vou falar agora, qual é o mais promissor, qual aquele que você acha que nem deveria chegar. Deixa sua opinião, que eu quero muito ler e também não deixe de visitar o Instagram do nosso parceiro, a loja Nação Proletária. Durante essa semana, eu e a loja Nação Proletária estão fazendo um sorteio comemorativo aos 4 mil inscritos aqui no canal. Então, sorteio que vai ser uma caneca com tirante, mais um pique de 50 reais. Então, participe, vá lá no Instagram, arroba dragão de Aracaju e você poderá participar. Então, como a lista é longa, vamos lá, sem mais delongas, falar das especulações, enfim, desses reforços que estão aí para chegar ou já chegaram. Primeiro, vamos fazer a lista de quem já veio, reforços que estão 100% garantidos, já estão inclusive em Aracaju, inclusive teve gente até que já jogou. O primeiro é o goleiro, o Michael Fracaro, vem do Atlético Mineiro, está esperando só a abertura da janela internacional, porque ele estava emprestado ao Passos de Ferreira. Muita gente me pergunta ao longo das lives, e o goleiro, e o goleiro, o goleiro já chegou, já está em Aracaju, já está até treinando. Só espera a abertura da janela internacional, mas alguns dias aí, no início de agosto, ele vai estar regularizado. O outro é o centroavante, Thiago Reis, vem do Vasco da Gama, inclusive já estreou contra o Londrina, perdeu um gol feito, mas pelo que ele chegou, pelo que ele mostrou, pode ser sim um nome bem interessante para a conclusão do campeonato, principalmente nesses meses aí que a gente vai ficar sem brocador. Então, Thiago Reis era uma especulação, mas ele já foi confirmado, já foi contratado, entrou no beat e já estreou. Então, o homem já está aí à disposição do treinador Rodrigo Santana. Outro nome que já está em Aracaju, já veio, é um velho conhecido, Mattson, que é volante, estava jogando no Goiás, inclusive jogou na partida que nós enfrentamos o Goiás, agora no início da Série B. Ele jogou ano passado aqui no Confiança, nessa mesma Série B, pelo Goiás. Nós já conhecemos, é um bom jogador, o começo dele foi um pouco irregular, ele ainda estava meio que fora de sintonia, fora de ritmo de jogo, então ele acabava sendo uma carreta desenfreada. Mas depois ele se ajustou, tomou a posição e jogou muito bem, fez uma boa tamanha na Série B. Com certeza vai ter tudo para ajudar o Confiança na Série B deste ano agora, de 2021. Então, esses são aqueles que já estão contratados, já estão em Aracaju, só espera a liberação de alguma forma. Mattson, até a gravação desse vídeo não tinha saído do seu nome no beat, e Michael Fracaro tem um probleminha lá da janela internacional. Vamos lá para quem está negociando. Tem um jogador que está negociando, esse é uma negociação forte, que é Alessandro Vinícius, meia, de 22 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, estava jogando a Série C pelo São José de Porto Alegre. Ele vem emprestado, mas o Confiança vai pagar uma parte do salário e essas bases salariais. Esse complemento salarial é que justamente está meio que travando esse negócio, que já tem quase uma semana que está em curso. Essas são informações da turma lá, do canal Fala Galo, que nos ajuda muito com as informações, principalmente dessa parceria entre Confiança e Atlético Mineiro. sobre o Alessandro Vinícius, que eu pude apurar no Twitter, dentre os torcedores e os setoristas do Sequinha, é que é um bom jogador, fez um bom gauchão, estava fazendo uma boa Série C, jogador de muita movimentação, aquele tipo de jogador que quando entra vai bem, ou então quando vai do banco para o meio do jogo, ele muda a cara do jogo, mas ele tem um problema, ele é jovem, mas tem um problema no DM, já se machucou umas duas vezes na sua curta carreira, isso pode ser um problema, já que a gente tem esse problema aqui também, jogadores, muitos jogadores no DM. Então, o que eu pude apurar é que a torcida do Atlético, inclusive, acha que ele deveria ter uma oportunidade maior no time do próprio Atlético Mineiro, a torcida do São José gosta dele, a pouca torcida do São José gosta dele, eu elogia, e só que ele tem essa questão de se machucar com uma certa frequência. Agora vamos às especulações. Essas são especulações que estão surgindo aí, como depois que eu virei meme com a história de Brocador, tudo que é especulação eu estou abraçando e espero a confirmação oficial. A primeira especulação é Matheus Mancini, zagueiro, que está no Ituano, atuando pela Série C, atuou também no Campeonato Paulista desse ano. Matheus Mancini esteve com a gente no ano passado, também emprestado pelo Atlético Mineiro, até determinado momento. Quando o contrato dele com o Atlético Mineiro se encerrou, ele foi contratado agora 100% pelo Confiança. Após uma boa série de B pelo Confiança, ele foi contratado para jogar o Campeonato Paulista pelo Ituano e lá ficou. Matheus Mancini é um zagueiro que vem, acho que talvez até reforçar, a gente vê os problemas de lesão, de suspensão, principalmente Neri Barreiro, que é o nosso principal zagueiro. E aí, Matheus, eu não sei se ele faria dupla com Neri, mas tem tudo para ser também um dos zagueiros ali principais. Um bom retorno, caso se confirme, Matheus Mancini já está acostumado, está jogando. Não é um jogador que se lesiona tão fácil, então acho que ele vem e já joga direto. Gosto do nome, tomara que se concretize. Deixa eu só puxar meu roteiro aqui no computador. Vamos lá. Próxima especulação, Pablo Tomás, centroavante, mais um centroavante, que vem do Coritiba. Ele tem três jogos esse ano pelo Campeonato Paranaense, um jogo no Aspirantes. Nesse jogo no Aspirantes, ele fez um gol e deu uma assistência. Então, Pablo Tomás é uma possibilidade de mais um centroavante. A gente hoje tem Brocador, Alex Henrique e Thiago Reis, sendo que Gustavo Ramos, de vez em quando, faz essa função, tenta fazer, pelo menos. Existem boatos que, talvez, Alex Henrique seja rescindido seu contrato. Então, por isso que o nome de Pablo Tomás acaba ganhando força. Sobre Pablo Tomás, o que eu pude apurar dele é que ele pode ser um novo Gorne. Ele é muito bem na base, mas ele não consegue ir bem no profissional. A torcida do Coritiba já nutriu algumas esperanças que ele fosse bem, mas toda vez que ele tenta ir para o time de cima do Internacional, do Coritiba, não dá muito certo. Então, uma história de Renan Gorne. Na base, nos Aspirantes, ele fez 21 jogos e 15 gols. Então, tem falho de gol. Esse ano, o único jogo que ele fez nos Aspirantes, fez um gol e deu assistência, mas tem esse problema aí para atuar em times profissionais. Vamos ver se aqui, quem sabe, ele dá certo. É mais uma aposta até com certo risco. Próxima especulação, Luan Lousan, que joga tanto como meia, como pode jogar como centroavante. Ele tem passagens por... ele está hoje no Atibaia. Ele é bem reconhecido por suas passagens por Cruzeiro e Palmeiras. Ele já é um jogador de 31 anos. Destaque para Luan foi a temporada de 2018, já está um pouco distante, pelo América Mineiro, onde ele fez 26 jogos na Série A. Essa boa temporada, em 2018, credenciou ele a ir para o esporte, mas no esporte ele só fez 8 jogos, todos eles, pelo Campeonato Pernambucano. Depois disso, provavelmente ele deve ter se lesionado, porque eu não consegui mais achar histórico de atuações dele no ano de 2019 e 2020. Essas são as últimas passagens dele. Ele é um jogador já antigo, está no Atibaia, jogando a Série A2 Paulista. Isso revela algumas preocupações. Então, assim, não sei se ele vai bem. Ele jogou... na verdade, eu falei que eu não vi nenhum registro do esporte, não. Ele jogou no ano passado pelo Oeste, pelo Oeste mega rebaixado. Eu não consegui pegar muitas informações atuais dele, mas o fato de ele estar no Atibaia já assusta um pouquinho, e o fato da última boa temporada dele já ter três temporadas atrás, assusta um pouquinho mais, e uma contratação também mega de risco. Por fim, a última especulação que nós temos aqui é Rafael Longuine, que ele pode jogar de meia e pode jogar de ponta. Ele está vindo do Santos Futebol Clube, com passagem recente aqui pelo Nordeste, no CRB. Ele é do Santos, mas ele é emprestado várias vezes. Ele já foi emprestado para o Guarani, para a Ponte Preta, para o CRB, aí volta para o Santos, e ele está fora dos planos do Fernando Diniz, e está só esperando acabar o contrato para ele ser realmente desvinculado do Clube Paulista. Então, inclusive, caso o Confiança queira contratá-lo, o Santos não vai botar nenhum empecilho por conta disso. Sobre Rafael, em 2020, ano passado, antes, ele fez 11 jogos pelo CRB, marcou 7 gols. Por que ele só fez 11 jogos pelo CRB? Porque ele se lesionou. Então, ele teve uma lesão séria no joelho, acabou o contrato com o CRB, ele foi para o Santos. No Santos, ele fez, continuou o tratamento, fez até cirurgia, e por isso que ele está lá no Santos até hoje. O Santos não tem interesse nele, mas sabe que até a plena recuperação não pode dispensá-lo. Então, vai cumprir o contrato até o fim. Por conta disso. Em 2019, na Ponte Preta, fez 9 jogos pela CRB com 2 gols, só que ele passou mais tempo no DM do que jogando. Outra temporada de muita lesão. Em 2018, foi a temporada que ele não teve lesão, e a melhor temporada no recorte recente, onde ele fez 34 gols, 34 jogos, desculpa, e 10 gols pelo Guarani na Série B. Ou seja, não é ruim, não é um jogador ruim. Os históricos, os dados mostram passagens por grandes clubes, com uma boa quantidade de jogos e de gols, mas tem um problema de machucar muito, e a gente sabe como é o DM do confiança, que tem ali um buraco negro que suga os jogadores para dentro dele. Então, é uma outra contratação de muito risco trazer Rafael Longuini. Mas, se ele vier e fisicamente estiver ok, conseguir aguentar os jogos sem se machucar, pode ser útil para caramba. Porém, ele está mais de um ano parado, recém saído de cirurgia. Daqui que ele chegue, fique em condições, a gente vai ter esse cara aí para jogar, talvez, o segundo turno da Série B. Vamos ver aí se corresponde. De qualquer sorte, todas essas especulações, caso concretize, a gente já tem uma análise prévia aqui. E, claro, nesse estando, a gente faz uma análise ainda mais aprofundada sobre esses jogadores. É isso, turma. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de comentar o que você achou desse pacote. Deixe seu like, sua inscrição. Rumo aos 5 mil. Agora que nós chegamos aos 4, nós queremos ir além. Muito obrigado, saudações proletárias e fui. Tchau, tchau.